Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jó Ilma aqui do Jó e Cozinha Prática é a nossa receita de hoje maravilhosa, gente. Nós vamos utilizar apenas manga. Então pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é descascar aí sua manga da forma mais, com a casca mais fininha que você conseguir tirar, tá? Que é pra você aproveitar bem a polpa de manga. Gente, essa receita é maravilhosa, eu espero que vocês gostem, tenho certeza que sempre vai ter manga na sua casa a partir de agora. Então pessoal, depois que eu descasquei a manga, eu vou cortar toda a polpa dela, o máximo que você conseguir aí, rente ao caroço, tá? Pra tirar toda a polpa. E depois que fizer isso, gente, nós vamos levar ao congelador e deixar ela congelar bem, aproximadamente umas seis horas, no mínimo, tá? Até ela ficar bem congelada. Depois que a manga já estiver congelada, bem congelada, ó, aí a gente vai colocar ela aqui no processador e vamos bater bem até ficar bem cremosa. Caso você não tenha o processador, você pode fazer esse mesmo processo aqui no liquidificador, só que aí você vai botar menos manga, tá? Porque o liquidificador, ele não é tão potente. Aqui eu fiz com a polpa de duas mangas grandes. Então aqui eu vou bater bem batido até ele ficar cremoso. Então depois que ele já estiver aqui bem cremoso, a gente vai tirar do processador e aí você pode fazer duas coisas. Ou você pode voltar no congelador e deixar umas duas horas até ele ficar bem firme como sorvete. Ou você pode já servir assim. Aqui a gente não espera, a gente já serve, tá? Então quanto mais congelada tiver sua manga, mais firme ele vai ficar na primeira vez que você bater. Então pessoal, aqui está o nosso sorvete maravilhoso, super cremoso. Caso você queira que ele fique mais durinho, só é você levar no congelador uma ou duas horas antes de servir, que ele vai ficar maravilhoso. Você pode tirar com um pegador de sorvete e fica igualzinho ao sorvete. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Se gostou, deixa aquele like pra mim e comenta aqui embaixo. Ah, tem outra receita também maravilhosa de sorvete de banana que dá pra fazer com vários sabores. Se você quiser essa receita, comenta aqui embaixo que eu trago nos próximos vídeos. Então é isso. Tchau! Tchau!